Olá a todos, todas e todes, meu nome é Sara Wagner York, eu sou uma mulher trans, uma pai, avó, travesti na e da educação, como acho que algumas pessoas já conhecem, sou uma mulher com deficiência visual, sou cega desse olho, processo de cegueira do segundo olho, o que deixa às vezes as coisas um pouco mais complexas, sou uma travesti na e da educação, o que pressupõe que durante o meu processo de formação já me encontrava com as subjetividades que possuo e agora na pós-graduação, depois de ter passado aqui pelo PROPED, continuo com a cabeça disparada em mais tantas outras coisas. Em 2020 eu defendi uma dissertação de mestrado de enorme Tia Você é Homem, desafiando, desfiando e ocupando sistemas com C da pós-graduação. Esses sistemas fazem todo sentido proposto pelo professor doutor Fernando Pocaí, meu orientador naquele momento, que tensionava e tensiona já essas dinâmicas do Estado em torno desses corpos, que são alguns corpos que acabam sendo colocados em algum local nessa opção de um Estado que não vigia, que não é para todos. Enfim, o PROPED me trouxe muitas alegrias, acho que dentre as várias alegrias que eu posso citar aqui, conhecer as grandes personalidades do pensamento contemporâneo, da intelectualidade, que é um deleite para quem se pressupõe estudar numa pós-graduação, organização, mas momentos muito marcantes, como fazer parte, ser mediadora de uma mesa da Ampede, da Ampede Nacional, que é um grande evento, né, para não dizer o maior de todos os eventos, na Companhia de Boa Aventura de Sousa Santos, em 2019. Participar da Ampede em 2020, a convite dessa coordenação, a convite do PROPED, acho que a gente deixa uma marca que é com a APG UERJ, a Associação de Pós-Graduandos, num evento belíssimo, que é coroado no final da nossa conversa, acho que com o Bacurau, a exibição do filme, e de produto, eu acho que dentre vários eu posso citar o Redoc, a revista da Redoc, produzida com Felipe Carvalho, Gabriela da Silva, com o Fernando Pocay, né, na intenção, Edmeia Santos, que traz um dossiê que chama trans e submissões, que talvez seja um dos dossiês mais importantes ou mais significativos para mim, enquanto mulher trans, travesti, dá aí na educação. Eu acho que a gente tem aí alguns momentos para poder pensar como, né, nos relacionamos com esses nossos espaços por onde passamos. Eu fico muito feliz de estar aqui e até assim, e trazendo a possibilidade como sugestão de escutas atentas, a sensibilização da experiência com a gramática do outro, né, que é esse o maior exercício, talvez, que nós teríamos aí de fazer. Eu domino muito bem a minha gramática, né, entretanto a gramática do outro ainda é um desafio para todos nós e essa sensibilização que se faz tão necessária. Gratidão, um abraço e espero que todos sejam bem.